Imagina se alguém pega uma coisa que você gosta muito e joga de cima de uma montanha. É, é isso que eu vou fazer com o carro do Michael hoje. E aí, galera, beleza? Aqui é o Flávio Costa e hoje tô trazendo pro canal mais um videão aqui de GTA V, que é o seguinte, moleque. Pra gente conseguir pegar o carro do Michael igual eu tô planejando, eu preciso de pegar o carro dele primeiro, né? Eu não sei como é que eu vou fazer isso ainda. Eu acho que eu preciso de um cúmplice, né, velho? Eu preciso de alguém pra me ajudar nessa brincadeira. Só o Franklin sozinho? Não vai dar muito certo, eu tenho certeza disso. Alô, alô, Trevão, cê tá aí, cara? O Ronzera tá aqui, mas o Trevor... Cadê o Trevor, mano? Ih, mano, será que esse cara sumiu, velho? Eu podia muito bem pegar o carro dele aqui, né? Tá dando sopa e tudo mais. Mas não, tenho que focar. Hoje eu vou pegar o carro do Michael, moleque. Fala, Ronzera, o que cê tá fazendo aí, loucão? Opa, Franklin, quanto tempo, cara. Trevor, é sério, mano, eu preciso muito de uma ajuda sua num troço aí que eu tô planejando, cara. Tá bem você com esses negócios de novo. É simples, mano, eu quero pegar o carro do Michael escondido. Você não me ajuda nessa daí, não, velho? Fala que sim, vai. Eu falei que eu não ia, mas você me amarrou. Que mané, amarrei o quê, velho? Você veio porque você gosta de uma confusão. Você acha que eu não te conheço, né, Trevor? Olha a sua cara. Sua cara não me engana, não, paizinho. Ai. Ó, Trevor, eu vou precisar de uma única ajuda sua. Eu preciso que você fique aqui fora, me informando tudo o que tá acontecendo lá dentro. Se alguma luz acender, se você escutar alguma coisa, se você ver que tá chegando gente, pode me ligar, dá ideia que eu vou voltar na hora. Ninguém pode me pegar na boca da botija. Boca da botija? Que fala? Boca do bot... Sei lá. Ó, moleque, o trevão já tá escondido ali atrás do coqueiro. É só eu pular esse muro aqui e andar bem devagar na casa do Michael pra ninguém me escutar. Parece que as luzes estão todas acesas. Eu não vou nem tentar entrar pela porta da frente porque eu tenho certeza que deve tá trancada. Ixi, moleque, acabaram de desligar todas as luzes aqui da casa do Michael. Eu acho que o pessoal já tá indo dormir. Eu lembrei de uma coisa. A janela do banheiro, ela sempre fica aberta. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Ah lá, tá vendo? Tá aberta. Tá, já consegui subir no telhado, agora é só... Ih, caraca, alguém tá me ligando. Oi, fala. Franklin, eu vi um movimento no quarto do Michael. Toma cuidado. Ih, mano, será que ele sabe... Caraca, olha o Michael ali, moleque. Será que ele sabe que eu tô aqui na casa dele? Se ele souber, eu tô ferrado. Vocês sabem disso, né? Tá, vai. Eu preciso de entrar aqui bem na surdina porque eu tenho certeza que eu vi o Michael descendo por aqui. Acho que o Jimmy, ele é meio sonolento, velho. Olha ali, ele não tá dormindo. Tá, vou passar aqui bem devagar. E a Tracy? A Tracy parece que tá deitada na cama dela, tá? Enfim, tem alguém aqui? Não, 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 ninguém. Eu acho que o Michael desceu por aqui, cara. Eu tô com medo de passar e ele conseguir me ver. Michael? Cadê você, Michael? Ó, minha torcida, o Michael tá na cozinha fazendo não sei o quê. Eu já vou passar aqui pra sala porque aí eu tenho certeza que ele não vai conseguir me ver, minha torcida. Eu acho que aqui é um lugar bom pra eu ficar escondido, ó. Vai, Michael, passa logo, cara. Eu já tô aqui, tem mocota e até agora o Michael não passou, cara. Cadê esse cara? Cadê que eu vou lá na cozinha ver onde é que ele tá? Passou, passou, minha torcida. Caraca, moleque, eu achei que eu ia ser descoberto agora. Olha que tá subindo pro quarto dele já. Ai, tomara que a porta seja aberta. Boa, moleque. O carro dele tá aqui. Moleque, agora é só eu pegar esse carro e meter o pé. Ó, Trevor, é o seguinte, moleque. Você vai pegar esse carro do Michael agora e levar pra cima do Monte Schiller. Chama um pessoal lá que você deve conhecer pra ajudar a capotar esse carro lá de cima do monte. Demorou? Agora eu vou ir pra minha casa dar aquela dormida porque daqui a pouco o Michael deve me ligar. Eu tenho certeza disso, velho. O Michael, ele me ama. O amor é lindo. Fala, irmãozinho. Tudo bom aí, cara? Você que aluga guindaste aqui na região? Opa, chefe. Alugo sim. Não, é que eu tô precisando de um. Eu queria saber como é que é que vocês fazem o transporte desses guindastes aí. Geralmente nós levamos em cima desses caminhões e levamos até o local que o senhor deseja. Chefe, aqui ficou perfeito o guindaste. Era no local mesmo que eu tava imaginando. É o seguinte, agora pega esse carro aqui pra mim e coloca ele lá em cima lá, por favor. Quando você vai fazendo isso? É, enquanto o Michael não chega, eu vou aqui tomar um solzinho de leve, né? De boa. Ei, Franklin. Acorda. Preciso da sua ajuda. Ai. O que que foi? Ai. Ih, cara. Tudo bom? O que aconteceu, Michael? Bem. Não tá nada bem. O meu carro foi roubado. Eu preciso da sua ajuda. Michael, a gente já caçou seu carro nessa cidade inteira, cara. Você já tentou rastrear seu carro assim só pra eu saber? Oh, verdade. Tem essa daí, né? Ah, você tá brincando que até agora você não fez isso. Michael do céu. Abre seu celular e tenta rastrear seu carro, velho. Vamos logo. A última localização do carro tá dando que é aqui. Encosta aí. Ué, Michael. Aqui nessa cafeteria, mano. Uxi, eu não tô vendo nada aqui, não. Seu carro não tá por aqui, não, ô, Marcão. Eu acho que esse rastreador seu aí tá quebrado, pai. Ô, moço. Por acaso, eu não vi um carro azul com vidro fumê passando por aqui? Senhor, eu lembro que eu vi um carro mais cedo e ele foi pra esquerda ali. É, tive que dar uma paradinha aqui nesse restaurante que eu tava com muita fome. Agora eu preciso ir atrás do Quindaste, moleque. Aí, tá vendo, Marcão? Entra no carro aí, meu filho. Vambora. E aqui, faz o seguinte pra mim. Tenta rastrear seu carro aí de novo, vai. Aí, ô, Franklin. Encontrei a localização do carro há 30 minutos atrás. Vamos pra lá agora. Vamos, vamos, bora. Eu vou acelerar o carro o máximo que eu posso. Ô, Michael, é aqui mesmo que eu tenho que virar? Eu tenho uma triste notícia pra você, Michael. Meu Uno nunca que vai subir no Monte Chile, é de cara. Desce do carro aí. A gente tem que dar um jeito. Pera. Michael, você tá pensando na mesma coisa que eu tô pensando? Tá, Marcão, vambora, meu filho. A gente tem que ir o mais rápido que a gente pode. A gente precisa encontrar logo esse carro seu. Vem logo, Michael. Nossa senhora, ele é muito lerdo, velho. Você não quer achar seu carro? Tem que acelerar essa moto aqui porque a gente pegou emprestado ela. Depois a gente vai ter que vir aqui devolver. Opa, cachorrinho. Parece que você atropela o cachorro, Michael. Ô, Michael, você tem certeza que seu carro tá ali em cima, né, velho? A gente não tá... Michael, tá tudo bem aí? A gente não tá subindo esse Monte Chile aqui à toa não, né, velho? Pelo amor de Deus. Velho, eu não contei pro Michael que fui eu que peguei o carro dele. Não, tô falando sozinho. É que eu sou meio doido, ô, Michael. Pode ficar tranquilo. Ô, Michael. Você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Que negócio que é aquele dali ali em cima? Parece que tem um guindaste aqui em cima do Monte Chile. Oxi, você já viu esse guindaste aqui antes? Eu nunca tinha visto não. Será que eles tão construindo alguma coisa? Opa, opa, opa. Pera aí, rapidinho, mano. Não é possível que você não clicou no botão de inscrição aí. Se inscreve no canal e entra pra família Gamer Costa aí. Pelo amor de Deus. Michael, se eu fosse eu vinha correndo até aqui. Cara, você não vai acreditar. Olha aquilo ali. É seu carro, mano. Vem cá pra você ver. Olha ali. Trevor, posso soltar o carro? Não, meu carro não. Caraca, moleque. O Trevor é louco da cabeça. O que ele arrumou da vida dele? Pera, cadê o carro? Eu não vou conseguir ver. Caraca, Trevor. Você mandou muito, moleque. Ih, o Michael. Oi, Michael. O que você fez com o meu carro, Franklin? Ô, sai daí. Vambora. Vamos descer lá pra ver como que tá meu carro. Meu Deus do céu. Tá, vai. Vambora. Vamos descer esse monte aqui. Trevor, você gravou tudo direitinho, né, cara? Pelo amor de Deus. O drone funcionou. Relaxa, Franklin. Vambora. Caraca. Moleque, eu destruí o carro do Michael. Olha isso aqui. Como é que ele ficou? Tá todo amassado aqui na parte da frente. Deve estar fazendo um barulho de radiador aí. Olha a parte da frente como é que ficou também. Pera, a parte de trás ficou toda estragada. A parte da frente também, moleque. Ô, Michael. Gostou do seu carro? É. Gostei muito, viu, Franklin? Relaxa, rapaz. A gente dá um jeito. E aí, Trevor? O que você achou? É, Franklin. Acho que você vai ter que comprar outro carro. Bom, meu Deus do céu. Esse foi o meu vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e é nóis. Beijão, tamo junto.